E aí pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai estudar algumas técnicas de produção, de sintetização, sound design do Kyle Watson, que é o rei do LFO. A gente vai estudar algumas sínteses, algumas técnicas que ele usou nessa trackside dele aqui. Vamos dar uma olhada aqui na track. Então a gente vai fazer esses efeitos e os bass, né? E é muito interessante ver que ele pega um conceito que é o LFO e faz uma track baseada nisso, né? O primeiro timbre que a gente vai ver aqui é esse timbre aqui desse lead com o LFO aqui. Vamos ver. Então a gente percebe que é um som de onda quadrada, né? E que ele vai ganhando, o LFO vai aparecendo e dando um ritmo aqui, né? Como é que eu sei que é onda quadrada? Você pense em onda, quando o som é sal, ele é mais preenchido, né? Você pensa em um som de saxofone, assim, um som cheio. O som da onda sal, ele tem uma coisa mais de vácuo, né? Digo, da onda quadrada, ele tem um som mais de vácuo. Uma coisa que é diferente, é um som de onda quadrada. Então, toda essa experiência vai ser feita aqui com o Massive, que é um sintetizador que o Kyle Watson usa muito. Ele aparece sempre naqueles vídeos lá do Beatport e tal. usando o Massive e o Serum. Provavelmente são os sintetizadores principais. Então, pra fazer esse primeiro timbre aqui, a gente observa que é onda quadrada, que tem sidechain. E aqui, ele vai ganhando um ritmo com o LFO, né? Então, vamos sintetizar isso aqui. Então, eu tenho aqui, preset inicial, escrevi tudo em Mi. Tá tudo em Mi nessa track, né? Mi menor tonalidade. E eu vou puxar uma onda quadrada aqui. A gente percebe aqui na original também que... São várias vozes ali, né? Várias vozes com detune. Então, eu venho aqui no... No voice, eu vou colocar umas cinco vozes aqui. Dá uma baixada aqui. E... Aqui pra... Acho que já é suficiente. Muito bem. O filtro... Eu vou colocar um filtro bem de pés, que a gente vê uma coisa meio nasal ali, né? Bem de pés. Lá no curso de síntese sonora, na parte de estudo de filtro, a gente vê a característica que o... O band pés tem essa característica meio nasal, a coisa meio... Meio uma coisa. Vamos ver aqui. Então, o que a gente mais observa? Um sidechain. O sidechain reverb e o LFO ali, né? Eu vou... A gente percebe que ele vai abrindo quando vai entrar o LFO ali. Ele abre um pouquinho o filtro. Ele abre pouca coisa. Então, eu vou apertar a letra A aqui no live. Vou pro meu modo automação. Cliquei em cima aqui do parâmetro. E ele já me levou... Já me deu aqui a pista de automação dele. Eu vou abrir pouca coisa isso aqui. Pra ficar parecido ali com o que o Kyle Watson fez nas sides. Depois disso, eu vou colocar o sidechain que a gente ouve... O sidechain bem presente ali, né? Então, sidechain, kickstart. E aqui... Esse LFO que vai subindo ali... Eu vou colocar com o Autopan. Que a gente... Aqui no canal já tem vídeo de algumas técnicas com o Autopan. E uma delas é o sidechain. É o LFO e tudo mais. Vou colocar o Fez em 100%. 100 ou 0 dá na mesma. Vou colocar aqui o Rate dele em 5. Pra ele ficar sincronizado. E aqui ele tá 1 por 16 ali na track do Kyle Watson. Só que se eu não fizer uma automação aqui na... No Amount. Ele vai começar desde o começo. Então, eu preciso fazer uma automação. Antes eu vou mudar a onda aqui. Pra Sal. De cima pra baixo. E ele vai ganhar esse ritmo a partir daqui. Mais ou menos. Segurando o Alt aqui. Eu dou uma curvada aqui, ó. Vai ficar mais ou menos parecido com o que ele fez aqui, né? Eu acho que talvez tenha subido demais a outra automação. Descer ela só um pouquinho aqui. A automação do filtro. Então é isso aí. Nesse mesmo trecho, ele usa dois basses diferentes. Gente, no primeiro compasso, ele entra com um bass. A gente vê dois basses diferentes. Olha aqui, ó. Esse bass com onda quadrada. Quando chegar aqui, ele vai ficar mais pesado. Mais denso. É o mesmo bass, só com onda sal. Observe aí. E tem esse outro efeito aqui que a gente vai ver depois. Esse bass aqui, a gente programa ele de uma forma bem rápida aqui no Massive. Eu só vou colocar ele aqui no meu preset inicial. Vou colocar uma onda quadrada. Vou descer aqui umas duas oitavas pra ver. Mandar tudo pro filtro 1. E vou colocar um low bass filter. Tirar a ressonância. Dar um pequeno release aqui no envelope do amp, né? Que é o do Massive, é o envelope do amp, é o envelope 4. E aqui eu trago o envelope 3 aqui pro cut do filtro. Talvez um 36, vamos ver como é que fica. Não. Aqui no 24 não é duas oitavas abaixo. Pra ficar mais parecido com essa onda que ele fez aqui, de onda quadrada. Então é isso aí. Sidechain aqui. E aqui na original a gente consegue perceber a entrada de um peso a mais, né? Que é o outro bass lá com onda sal. Então o outro bass aqui com onda sal a gente também vai usar o Massive. E eu vou fazer uma coisa muito parecida com aquilo. Eu vou pegar uma onda, o preset inicial aqui. Vou ligar dois osciladores. E esse aqui eu vou usar onda sal. Três oitavas abaixo. Que são 36 semitons, né? Aqui no Massive é medido por semitons. E no outro eu vou colocar um sub junto. Deixa eu colocar... Onde é que tá esse miserável? Tá aqui. É isso aí, ó. No outro eu vou colocar 24 no sub. Ficou dessa forma aqui, ó. Uma bagunça. Eu vou pegar eles, jogar tudo pro filtro 1. Tendo jogado os dois osciladores pro filtro 1. Eu vou colocar um low pass filter aqui. Certo? E vou dar um release aqui, pequeno, no envelope do amp. Trazer aqui pro cut também, mesma coisa. Aqui eu preciso colocar pra onda senoal. Aqui eu vou usar uma distorção, tipo hard clipper. Só que eu vou colocar, vou rotear ela pra funcionar antes aqui no Massive. Você consegue fazer roteamentos do que que você quer que venha antes e o que que venha depois. Vou colocar a distorção antes do filtro pra não virar um abader no som. Eu tenho que cuidar aqui pra não distorcer o sub, pra ele não ficar uma coisa meio metálica. Certo? Aqui no envelope do amp eu só vou tirar. Então aqui a gente tem aquela mudança. Vamos ver aqui qual é a original. Ali tem um short bass estéreo, porque a gente não vai ver isso agora. Então é isso aí. O último efeito que a gente vai ver do Kai Watson é esse outro LFO que entra aqui. Fazendo um clima, uma coisa misteriosa aqui. Parece uma guitarra, uma coisa distorcida. Então a gente tá aqui, vamos pegar aqui o Massive. Também pra fazer esse efeito. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar o preset inicial aqui. Vou usar onda sal. Duas oitavas a menos. Eu vou pegar o pitch oscilador aqui. Vou colocar menos 12 semitons abaixo. Aqui a gente já tá usando síntese FM. Menos 12. E vou botar ele pra modular o oscilador 1 aqui. Pra conseguir um som parecido. Vou colocar algumas vozes aqui. E vou puxar ele um pouquinho mais pro meio, né? Aqui no estéreo. Tendo feito isso, vou colocar aqui de novo a distorção. Hard Clipper no talo aqui. E ter que rotear ela pra antes do filtro. O filtro vai ser um low pass. Onde eu vou tirar essas frequências agudas. Certo? Depois disso eu vou colocar um chorus aqui também. E vai ficar dessa forma. Aqui eu vou pegar o sidechain. Que já tá aqui na mão. E vamos usar o autopan de novo ali. Vamos usar o autopan aqui de novo. Colocando em 100 ou em 0. Aqui eu já vou deixar ele no talo. Onda senoidal mesmo. Ou onda... Pra simular o efeito aqui. Que ele fez aqui. Ou senoidal ou triangular. E ali é um por 12, né? É o triplet. Só que eu vou enviar ele aqui pro canal de retorno. E vou colocar um equalizador aqui também. Pra ele não... Não bolar ali, né? Só que como ele vem chegando ali... Ele... Ele vem chegando, né? A gente pode fazer uma automação de volume aqui. E ser um pouco mais aberto esse filtro. Certo? Uma coisa meio metálica. É um efeito assim. Ele vem chegando aqui. Ele não chega já. A gente pode fazer uma automação muito simples aqui. Ou pegar um utility. Aí se você faz uma automação aqui. Eu faço uma automação aqui. Com uma automação de volume. Vai funcionar muito bem. Mas se eu precisar, morre a automação. Tá vendo? Eu tenho que clicar aqui pra ela voltar. Então eu não costumo fazer automação de volume. Deixa eu deletar essa automação aqui. Eu costumo usar o utility aqui. Pra fazer automação. Então eu deixo no volume aqui. Já regulo o volume, né? E boto o utility aqui. Faz uma automação no ganho aqui. Do utility. Ele pode ser o último da cadeia de sinal. Então ele vem chegando. Vamos ver como é que ele fica interessante aí. Alguma coisa desse tipo. Então esse aí foram algumas técnicas usadas pelo Caio Watson. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal. Deixa um gostei se você gostou, é claro. Do vídeo. Se foi útil pra você. E quer aprender música eletrônica, sintetização, mix e master. Clica aí no link da descrição. Vamos ver como é que ficou essa putana aqui. E é isso aí pessoal. Um abraço e até breve. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau.